ORAÇÃO NOTÁVEL Durante a Segunda Guerra Mundial, o piloto Ed Northen foi atingido no dia 30 de abril de 1944, quando sobrevoava Dunkerque na França. O seu corpo nunca foi encontrado, por isso é provável que tenha sido morto no ataque. Entre os seus papéis deixou uma prece escrita à mão. A mensagem da oração revelava uma atitude perante a vida que ainda hoje serve de inspiração e desafio a quem a lê. Diz o seguinte Querido Deus, ajuda-me a dar uma contribuição real à vida. Não quero um trabalho fácil. Quero simplesmente poder devolver-te 100% do que me tens dado. Coloca-me onde quer que precises de mim. Se me deres uma tarefa árdua, agradecer-te-ei pela confiança. Ajuda-me a lembrar que nunca enfrentei coisa alguma que tu e eu juntos não pudessem resolver. Ajuda-me a considerar os problemas como sendo desafios e a compreender que a derrota, a oposição e a perplexidade não podem ser evitadas. Ajuda-me a ser agradecido por isso. Ajuda-me a ser amável e honesto. Não importa o que façam os outros. Ajuda-me a não enganar. E, finalmente, senhor, se estiver totalmente fora de combate ou se me tornar um inválido por causa da doença ou da idade, ajuda-me a aceitar isso também. E quando cair a escuridão e a batalha tiver chegado ao fim, não quero falsos elogios na minha partida. Tudo o que quero é saber que sentes que vivi a minha vida até ao limite máximo. O malogrado piloto Ed Northen demonstrou nesta prece ser um homem de nobre caráter, mantendo uma atitude lúcida sobre a vida. Também William Booth, reformador inglês do século XIX e fundador do Exército de Salvação, compreendeu que Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter palavras sem coração.